F.R. Legendes é um jogo de direção em que você pula atrás do volante de vários carros com o objetivo de derrapar. Vire o volante como um profissional para completar cada circuito evitando os pones e obstáculos espalhados pela pista. F.R. Legendes tem gráficos 3D que adicionam uma camada extra de realismo. Da parte de cima da tela você pode também mudar a câmera ou testar novas perspectivas. De fato, um dos pontos fortes deste jogo são seus gráficos dinâmicos e seus visuais. Para dirigir, tudo o que você precisa fazer é tocar no lado direito da tela para acelerar. Se você tocar no lado esquerdo, por sua vez, você irá virar e vai sentir os pneus deslizando pelo asfalto. Tocando na parte superior esquerda, você pode mudar as marchas, o que é uma boa maneira de gerenciar sua velocidade antes de puxar o freio de mão para derrapar. F.R. Legendes tem uma ampla gama de modos de jogo projetados para testar suas habilidades na derrapagem. Domine os controles para fazer manobras cada vez mais sofisticadas e ganhar mais pontos. Além disso você pode desbloquear novos carros com os bônus para você ganhar a medida que joga. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto. F.R. Legenda por F.R. Legenda por F.R. Legenda por F.R. F.R. Legenda por F.R. Legenda por Furecer стол. Vamos lá. Vamos lá.